Nós fizemos a lembrancinha pra corintiana Nathalá da vovó, né, Fadinha? E agora você vai fazer uma lembrancinha pra quem? Pra outra vovó. A telê com ela. Fala no baixo. Porque elas estão aqui. Então capricha aí que ela já começou a fazer aqui, ó. Umas florzinhas, porque ela ama flor, né, Fadinha? Amo. Então vai fazer um arranjo bem bonitinho pra ela. Vai fazer uma... Surpresa. Uma surpresa. Já já mostra. Já já mostra. E aí vai fazer bastante, assim, florzinhas nessas cores, né? É. Tá. A tampa, ó. Aqui, ó. Tô fazendo só isso aqui, ó. Um detalhinho, ó. Sei. Foi mesclando, apertando e puxando, né? É. Tá feito aí o jardim, a grama, né? Já tá feito, já. E olha só, pessoal, que bonitinha que ela tá terminando de fazer um monte de florzinhas, né, Fadinha? É. Então bora, tem muito trabalho aí pra fazer. Agora vai demarcando, né, Fadinha? É. E essa bolinha aqui amarelinha? É o miolinho. É o miolinho? É o miolinho. É o miolinho, ó. É. E agora vai fazer os pontinhos igual você fez aqui na vermelha, né, todas? É. Fazer a marcação aqui, ó. Pegou a massinha, o marronzinho, né, Fadinha? É. É. Aí mexe pra lá. Pegou uma bolinha agora, né, Fadinha? É. Enrolou, enrolou. Passa na bancada. Vai achatando. E ajeitando. E aí eu venho aqui agora. Resolveu aqui que vai dar certo, mas eu precisava que você segurava o vidro pra mim. Olha aqui, pessoal. Ela fez aquele, ó, esse, ó, que é a alcinha e já colou aqui. Agora pegou outro pedacinho, que ela vai fazer outra arte do outro lado, né, Fadinha? É. Colocou a cola, né, Fadinha? É. Aqui, ó. Secar, né? Aqui já foi. Agora fez o biquinho da... Do bolinho. Do bolinho que ela tá fazendo, ó, né? É. Aí vai entortando, ajeitando. É. Vou ajeitando aqui. E bora colar. Bora lá. Agora com a mão do Guel cola, né, Fadinha? Cola onde? Aí. Na linha. Aqui? Aí na linha. Aí na linha. Meu Deus, o medo. Entrou no biscuit comigo. Pronto, Guel, cola, segura um pouquinho. Segura bem, né? É, segura aí. Vai segurando. Segura, meu filho. Agora, aqui, ó. A pontinha você cola por quê, Fadinha? Aí, vai, 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 aí. Pra não soltar. Colou a alcinha, o biquinho, né? É. Se tivesse água, ó. O café, né, Guel? É. Aí, ó, da hora. Tem café no bule? Pegou agora as florzinhas, coloca a cola num pontinho, né, Fadinha? Eu seguro aqui o seu buinho. Esse porco tem muito. Ó, vou fazer isso, ó. Assim. Ai, que lindo. Assim. Ah. Aí, eu venho. Com a outra, né? A verde. É. E assim, a gente vai colando todas aí, né? É, isso. Tá. Aqui, nós já colamos, né, Evina? A parte de frente e a de trás, ó. Que bonitinho. Vamos deixar ele agora secando um pouquinho? É, vou deixar secando um pouquinho, tá? Que vai fazer outra arte. É, outra arte. Já colocou o molde aqui nessa flor bonita, que é uma margarida, né, Fadinha? No meio colocou um biscuit amarelinho, que é o miolo. E a gente vai implementar o potinho da nossa amada Terezinha. Cola. Cola, colocou a flor. E aí, Fadinha, tem café no bolo? Que chamoso. Que bom, né, Lácio? Nossa, ela vai amar, hein, Fadinha? Bom, por aqui, nós já acabamos. Já acabei. Fadinha, eu tô curiosa pra ver a entrega pra dona Terezinha. Quem será que tá curioso? Você. Tô demais. Tô em cóleras. Mas já tá muito bonitinho, né? Tá muito chamoso. Eu achei legal. Tchau. Até a próxima. Segue a manual da Fadinha, hein? Tchau. Bora lá.